a punição e a penalização de todos os desmatadores. Gilvane, como a AGPEL está convivendo com o embaraço de o governo destinar 4 milhões para um grande festival internacional e 2 milhões e meio num corte de 50% da lei Goiás? A AGPEL está convivendo da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o FICA, nós temos que levar a sério. É o quinto maior festival de cinema ambiental do mundo. Se nós acharmos que isso é uma coisa qualquer, então, beleza. Vamos fazer o que alguns, eu já vi no Twitter, na internet, alguns defendendo o fim do FICA. Seria o caminho? Eu acho que não. Agora, se for também para fazer um FICA meia boca, é complicado. Esse valor, 4 milhões, o governador autorizou até 4 milhões. Não significa que serão 4 milhões. Até 4 milhões. Esse valor foi o que foi gasto historicamente nas edições do FICA. Então, eu acho muito difícil, a não ser que nós mudemos o modelo de gestão, e esse vai ser um debate central na discussão do novo FICA. Eu acho, por exemplo, que a realização do FICA pode servir, por exemplo, para alavancar outras políticas, outras iniciativas de políticas públicas de cultura. Um exemplo, o edital do audiovisual. Bom, mas evidentemente que, como você já disse aqui hoje mesmo, a cultura não vive só de festivais. Isso. A política consistente da agência e futuramente a Secretaria de Cultura, ela terá mais o quê? Quais são os componentes dessa política? Recentemente, foi muito bom você perguntar isso, Reinaldo. Recentemente, nós apresentamos ao governador um plano emergencial da cultura em Goiás. Nós pudemos dialogar com todos os segmentos, com todas as linguagens artísticas, com todos os grupos organizados, que atuam nos segmentos culturais, e nós apresentamos para ele uma pauta de 19 itens que mereciam ação imediata do governo do Estado. E eu tive a felicidade de ter do governador o apoio a todas elas. Apenas com observação, às vezes, temporal, de que algumas delas, por envolver grandes somas, seriam um pouco mais postergadas para o segundo semestre. Mas nós teremos uma bateria de editais abrangendo aí vários segmentos da cultura, que eu tenho certeza serão festejados por toda a comunidade artística. Você destacaria o quê? Eu estou muito otimista. Hoje, inclusive, a nossa equipe na AGPEL foi finalmente efetivada e nomeada. Então, nós tivemos esse tempo todo passando aí um certo inferno astral, com muita dificuldade financeira, com uma equipe de trabalho muito reduzida ainda, e hoje, por coincidência, hoje, à tarde, nós tivemos a notícia, então, da efetivação e da nomeação de toda a nossa equipe. Agora, é tocar o trabalho, porque, sem falsa modéstia, a nossa equipe é uma equipe qualificada, é uma equipe que tem como marca realizar, e eu acredito que nós vamos realizar muito. E o Veiga Vale, como é que vai ser a homenagem a esse nosso ilustre e antigo escultor e produtor de arte, num momento em que isso era muito difícil dentro do Estado? Exato, isso. Veiga Vale é um ícone da cultura goiana, e é um ícone do barruco. É um ícone muito estudado, não só em Goiás, como no Brasil, e que completou o seu bicentenário, alguns anos atrás, e a AGPEL perdeu a oportunidade de homenageá-lo no FICA, no ano do seu bicentenário. Nós quisemos corrigir esse erro. Esse ano, o cartaz São Miguel, São Miguel Arcanjo, é a estátua dele, uma estátua linda, todo mundo está elogiando o cartaz do FICA, está lá, uma das estátuas de Veiga Vale. Essa escolha está fazendo a cidade de Goiás muito feliz, a cidade de Goiás se sentiu muito homenageada com essa escolha. Eu acho que foi uma escolha muito feliz. E o Teatro Goiânia? O Teatro Goiânia foi inaugurado com uma festa em outubro, com quase tudo por fazer. Não tinha nenhum tipo de equipamento de segurança em caso de incêndio, só para você ter uma ideia. Toda a parte dos bastidores, camarins, não estava completa. E nós ainda arcamos com 900 mil reais para pagar a construtora. O governador se sensibilizou com essa questão, eu levei a ele isso, porque Goiânia não podia mais ficar sem esse espaço. Nós conseguimos repassar um terço desse recurso para a construtora, os trabalhos foram retomados, estão em plena atividade. Mas falta muita coisa ainda? Não falta muita coisa, mas são aqueles acabamentos que levam algum tempo. Segundo a construtora, em dois meses, no máximo, final de julho, eles nos entregam, aí sim, para uma festa verdadeira de inauguração, de reinauguração do Teatro Goiânia. Giovanni, e o Fundo Estadual de Cultura, quando for criado, com essa promoção novamente da AGPEL, a Secretaria de Cultura, a ideia é que esse fundo seja para novos projetos ou talvez ele venha a servir para financiamento de projetos que já são tradicionalmente feitos pela AGPEL, como o próprio FICO, o Canto da Primavera? Não, não. A nossa ideia não. A nossa ideia é para financiar projetos que não sejam da AGPEL. Assim como a Lei Goiás, a AGPEL não pode usar os recursos da Lei Goiás, por exemplo, para o FICA. Isso é proibido por lei. Não pode acontecer. Então, a ideia é que seja da mesma forma. Agora, o importante é saber que a criação do fundo vem com ela a vinculação orçamentar de 1,5% do orçamento do Estado. Que é importantíssimo. E mais do que isso, o recurso federal para vir para Goiás, ele vem do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Estadual. Não há mais repasse por parte do Ministério da Cultura direto para a AGPEL ou para outras pessoas. É de fundo a fundo. Se nós não criarmos o fundo, João, não haverá transferência de recursos federais para Goiás na área de cultura. É uma obrigação que o governo de Goiás tem que fazer. Qual que é a perspectiva do trabalhador, para o trabalhador de cultura no interior? O que o trabalhador da cultura em Goiás pode esperar como campo de trabalho no interior de Goiás? Georgia, essa é uma questão muito cara para nós. Quando eu dei a minha primeira entrevista, quando eu fui escolhido presidente da AGPEL, eu defendi que a interiorização era uma das prioridades. Eu não tive ainda oportunidade de avançar nesse sentido. Com a nomeação agora, hoje, da equipe, nós começaremos então a produzir projetos. Nós já contamos com parcerias no Ministério da Cultura. Basta o governo de Goiás resolver essa questão desses impedimentos para receber recursos federais, que, segundo eu soube, estão em vias de serem superados, não é? Para que a gente possa começar algumas ideias brilhantes que nos foram apresentadas. Ideias que envolvem música, artes plásticas, literatura, audiovisual e tantas outras iniciativas. Giovanni, estamos acabando o programa. Uma mensagem final sua, 30 segundos. Jogo rápido e rasteiro. Eu queria agradecer ao programa Roda de Entrevista, ao Reinaldo Rocha, a todos os entrevistadores que aqui tiveram. Gostaria de convidar a todos os telespectadores que participem dessa 13ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Nós teremos filmes maravilhosos sendo exibidos, teremos debates riquíssimos sobre a questão ambiental e shows musicais com artistas aqui do nosso estado e artistas de renome nacional e até internacional imperdíveis. Ok. Giovanni Felipe, presidente da AGAPEL, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Informações tão importantes nesse setor que é tão caro para todos nós, que a cultura é que nem sempre é bem entendida pelos governantes. Muito obrigado, Geórgia Sinara, Bosco Carvalho, Tainara Borges e o João Novaes. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Norma Leite e Ana Lúcia Pereira. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem.